Aí, tipo, é da hora, o parceiro é da hora, aí quando tá vira as costas, chega outra pessoa perto, ele chega também já começando a ignorar. A família começando mais um vídeo diretamente! Nosso homem foi! Uh! Hoje tô aqui hoje com os homens. É. W.E. Kia. Juan. Os homens, para o Smith. Smith não é homem, não. Smith não é homem, não. Eita! M.E. 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 E agora vou pra que agora? Eu sou uma menina. Qual o nome do time você vai escolher o nome do time. Eu sou esse. Esquebrada, né? Esquebrada, tá? Esquebrada, tá? Não, eu quero... Opa! Olha! E aí Letícia, tudo bem? Tchau, Nova! Visitantes Nova! Fala que amanhã aqui. Vai ficar. Giovana. Qual o nome do time de vocês? Bonde das Maravilhas. Bonde das Maravilhas. Gostou? Letícia, hoje é o quê? Uma coisa que os meninos não gostam de vocês. Uma coisa que eles não gostam de vocês, certo? Uma opinião de cara. A gente vai poder rebater? Ah, então vai sair. Posso ir? Quem começa? Os meninos começam. E aí? Decidi já? Os mal criados. Os mal criados. Irmão, o vídeo... Quem escolheu o Juan? O vídeo de hoje, sabe? Eu acho que ele tinha escolhido os elementos. Os elementos que... Vamos lá, João. Vamos ser mais notológicos. Na época do desenho. Não vai na longa. Não, eu vou ser mais notológicos. Não, eu vou ser mais notológicos. Irmão, então vamos ser mais notológicos. Os mal criados depois acabou, né? Não, melhor, melhor. Vamos melhor. Olha, e o vídeo de hoje é o quê? Sabe qual é o vídeo de hoje? Ah. Uma coisa é que vocês não gostam das meninas, certo? Oxe. Calma aí, aí vocês tem que responder... O vídeo vai falar assim, ó, tudo? Pera aí. Vocês falam uma pergunta pra ela, porque vocês não gostam disso, tá ligado? Aí vai rebater. Aí vocês... Ela também vai falar de vocês. Pode começar. Fala em equipe. É em equipe. Minha pergunta é totalmente. A gente já vai se que alguém pergunte. E aí? Eu também vou falar pra vocês já. É em equipe. Podem? É em equipe? É em equipe, cara. Não. Não. Eu entendi errado, viado. Eu achei que era pra mim responder o que eu não gosto das meninas. Não, você vai falar uma coisa... É isso. Tá bom, então eu vou responder. Posso falar? É em equipe, é bom falar uma coisa? Posso. Quando as meninas estão naqueles dias, né? Na TPM, tá ligado? Porque as meninas ficam chatas. Insuportadas. Isso aí. Tem que ficar agradando, tá ligado? E aí? Mas é uma coisa natural da mulher. Não, sim. Tá pra onde? A gente não tem culpa. Mesmo sentar se sentem bem aqui. Então, a gente ainda tem o porquê. Mas a gente tem que entender o porquê da gente fica na minha, né? Ah, por quê? Nós, olha. Entre mil a cada dois mil caras, a gente sabe do quê? De nada. Ai. Viu? A gente ainda tem o porquê. Agora vem das meninas. Não, mas também é da hora. Não, mas tem dia que vocês também tem um ar, né? Tem que aturar e dar risada. Tá bom. Então, agora vem das meninas, né? E aí? Vocês vão responder aqui? Quem vai fazer a pergunta sozinha? Vai, Letícia. Letícia. Eita! Já deu tudo na mão da Letícia. Estão brincando comigo. Estão gostos, meu menino? Tudo. Do fogo. Uma coisa que, assim, é bagunceio. Do rosto. Do rosto. A ignorância deles. E aí? Ela falou olhando pra cara do Juan. Ele sentiu a indireta. Olha lá. Filma. Só acho. Aí eu vou falar. Não vou responder. Agora essa pergunta, eu não vou responder. Vamos falar. Vamos falar. Não, pode me responder o que eu falei. Vou fazer a historinha, pode responder. Não. Não vou responder. Não vou responder aqui, filho. De acordo? De acordo, dois chacos? Vocês vão responder. É que é uma educação. É. É isso. É ignorante, ó. Não pode não falar comigo? Aí, é porque é o seguinte. Nós homens. Todos os homens, tá ligado? Nós somos bipolar. Tá ligado? Bipolar é a primeira que nós estamos. Não, não, não. É isso. É a primeira que nós estamos. Aí a gente tem que avisar. Olha aí, é a menina que são bipolar. É. Ô, irmão, irmão. Peraí. Ele tem que ir errado. Eles falaram pra mim alguma coisa, eu falei isso. Peraí, agora outra pergunta aí, vai pra mim, menina. Pra quem? Pai, é que vocês não gostam de alguma coisa, deve que vocês não gostam. O que eu não gosto de mulher é falsidade. Também. É falsa. Agora eu vou falar. Calma aí. Tá bom, tá bom. Tá falando dos homens, né? Mas quem é que fica fofocando no salão fazendo cabelo? Ô, irmão, irmão. Homem só fala de aposta, de jogos de futebol. Você fofoca direto comigo, cara. Eu? Quem é que me chama? Eu? Mas você vai. Não, ela me chama. Vem aqui, W. É. É, eu vou falar. Eu só escuto o parque. Ô, deixa eu falar. Eu, deixa eu falar. Aqui, deixa eu falar aqui entre nós agora. Quando eu falei falsidade, já teve uma alteração de ânimo ali, família. Quando eu falo de falsidade, é que nem nós homens. Você tá aqui, por favor? Pô, vai tá sempre junto. Agora não é junto. Agora não é junto. Agora não é junto. Agora não é junto. Nós vamos falar. Nós vamos falar na cara. Não é, vamos falar na cara. É muito desigoso, gente. As coisas de jogada, o banheiro, deixa sujo. Toalha molhada em cima daqui. Eu vou falar. E aí, é isso mesmo? Eu posso falar agora? Calma. Toma banho do banho lá de cima. Saindo dentro do boxe, com o pé todo molhada. Ô, peraí. Agora você fala mais rápido dos homens. Tá bom, calma aí. Primeiramente, eu. Primeiramente, eu. Quando eu vou tomar meu banho lá de cima. Ah, eu pedi que ia é poeta. Tá ligado? Carilho, senta aqui. Eu vou falar em pé. Não dá, vai passar tudo. Não, olha aqui, rapazada. Pera que você não vou falar. Olha aí, rapazada. Pera que você não vai aparecer. Pera que você não vai aparecer. Silêncio, silêncio. Elas falam que os homens são poucos, você volta. Fala, fala, fala. Você quiser dar uma conta comigo no quarto. Eu pedi uma conta aqui nos dois moleques. Aí lá, ele tira a conclusão. Ah, eu. Ah, eu. Essa prometinha cara. Eu que... Pera aí, velho. Tá bom. É só um vídeo. Calma, pessoal. Ô, agora outra pergunta. Fala, Fernanda. Fala, Fernanda. Você tá falando tudo, né? Vai. Fala. E aí, vamos fazer? Vamos dar uma conta. Vamos dar uma conta com a mente. Não é por todas as semanas. Mas eu vou experimentar o... Vamos falar é que tá uma, né? Tá uma. É, entendi. É que as meninas também experimentam pra nós, né, Fasília. Também tem lado bom, também, né, Tio? Aêêê! Vamos falar! Eu tô deixando somente uma. Ela já sentiu a indireta, e ela sabe o porquê, Fasília. Ah, tá bom. Mas eu vou falar, não. Essa parte que bom é verdade. Que ele também fala mal, porque a gente precisa, né? Não é toda, mas termina aqui, dá mal atenção, valoriza e o mal bem tal. Peraí, agora... É, pode todo mundo falar ainda de mim, que eu sou muito legal. Peraí, agora veio de vocês falar dos homens, ou mal ou bem. Então... Pode falar bem, olha, você junta aí, fala uma roda aí. Os meninos é chato, mas ele é legal. E aí? Minha mulher é bipolar mesmo. Fala uma coisa de um homem que vocês não gostam dele. Vem, vem. Ah. Não, isso é uma coisa boa, mas a gente fala uma coisa boa. Não, não é uma coisa boa, mas a gente fala uma coisa boa. A Laura é uma coisa boa. Eles tão bem atriciados. Trata a gente de igual, que nem a gente chegou, ele foi lá, foi tomar a mala, os repetinhos. Mas olha pra outra ali, eu sou chato. Não, mas calma aí, vamos aí, não. Vamos aí. Vamos pra todos também. Vamos aí, só os repetinhos e furar esse... Eu fui muito, eu fui muito. Eu fui o primeiro aí, cara. Eu que separei os quatro pares. Foi eu e o W-E. Foi eu e o W-E. Ah, tá de brincadeira, Valentino. Fala com uma pipa. Fala com uma pipa. Eu fui o primeiro aí lá. Foi o primeiro aí lá. Cada um é no G1. Ó, olha aqui, Carilho. Deixa eu falar, Carilho. Luiz Pinto e isso aqui é lá. Quem tá do lado do meu quarto lá? É, não, é essa. Tá cheiozinho, vocês chegaram, né? Eu queria que... A mulher? Não, só eu que falo. Fala um monte, fala um monte. Uma coisa mal? É. Ó, uma coisa mal. É que mulher é muito salsa. Não, calma pra falar. Ó, o que eu acho mal das mulheres? É um ponto meu, tá ligado? Eu não gosto de mulher que se maquia muito. Mulher sem maquiagem eu acho mais da hora, tá ligado? Natural me atrai mais, eu tô com maquiagem. Ó, o que você? 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 Não, pelo menos acho que eu me interessei... E agora você fala dos homens. As meninas. É... Uma coisa... Sem menino. Que às vezes é suave. Não. Tem moleque tipo assim, que tá você e ele, ele é suave. Tô citando com um dos que tá aí mesmo. Aí, tipo, é da hora, meu parceiro é da hora. Aí quando tá, vira as costas, chega outra pessoa perto, ele chega também já começando a ignorância. Conhecimento, é da hora que dá pra ele mesmo. Não, é? É o momento que a gente fala nisso. Vou ir pra ele mesmo. Olha pra ele. Calma gente, calma gente, eu não me relacione. Calma gente, calma gente. Calma aí, mano. Consegui o palácio não serviu? Aê, aê, vou finalizar esse vídeo aí pra você. Vamos finalizar esse vídeo aí pro C. Vamos finalizar esse vídeo aí, Jambu, então? Não, papo reto só eu que falei, né, os caras... Ai, 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 ai! Chega que você ia mandar um beijo! Quer me mandar um beijo aí então? Merda! Aí, né? Mas é mais legal que o portal. Foi engraçado. Aí, minha tropa, é o seguinte. Se você chegou até o final do vídeo, deixa o seu like, certo? Se inscreva no canal. Ative o sininho pra notificação. Mais um videozão diretamente! Eu sou o Lado de Pai!